Oi gente, está começando mais um Escolas do Conhecimento e hoje a gente vai lá para a escola da educação, porque o curso de música da Univale promove uma palestra com a temática Música Brasileira, uma relação popularmente erudita. Para falar sobre esse evento estão conosco hoje, o coordenador do curso de música Marcelo Lonzetti Castro e o pianista Alexandre Dietrich. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Lívia, obrigado pela recepção, agradeço pelo espaço que vocês estão colocando aqui para a gente fazer a divulgação dessa palestra que vai ser ministrada pelo Alexandre no dia 17, na semana que vem, dia 17 de maio, às 19 horas e ela vai acontecer de forma online, as inscrições já estão abertas através do ELIS e como você disse, o título da palestra é Música Brasileira, uma relação popularmente erudita. Eu não vou entrar aqui na temática que diz respeito à palestra em si, porque daqui a pouquinho eu vou dar a palavra para o Alexandre e daí ele vai conseguir explicar de uma maneira mais completa isso. Você falou que essa palestra é aberta só para o pessoal do curso de música ou todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar, só fazer a inscrição pelo ELIS, daí a gente vai enviar também o link para as pessoas acessarem a conferência, a palestra do Alexandre na quinta-feira que vem. O nosso objetivo para fazer essa palestra aqui lá no nosso curso, como vocês sabem, o curso de música da Univale tem um foco muito mais de música popular brasileira. Então eu acho que o projeto de trazer o Alexandre para conversar com os nossos alunos, ele se justifica perante essa necessidade que a gente tem de tentar ampliar o horizonte cultural dos nossos acadêmicos, proporcionar um momento de reflexão sobre essa relação que se estabelece necessariamente entre a música erudita e a música popular, especialmente no contexto brasileiro. Então eu acho que os nossos alunos vão ter muito a ganhar com a exposição dessa temática nova, que eu creio que vai ser uma temática nova para eles. Eu já vi que eles estão focados de maneira quase que 100% da música popular brasileira. Então é sempre bom ter novas opiniões, novas visões e daí esse é o nosso intuito. Mudando os ares aí dos alunos do curso de música, né professor? Exatamente. E aí eu queria que o Alexandre contasse para a gente um pouquinho do que ele vai abordar, de que forma, né Alexandre, você vai abordar essa temática, quem for lá ver a palestra, o que eles vão aprender de novo, como é que você vai levar essa sua conversa com os alunos e com quem estiver interessado no tema? Então, boa tarde a todos, obrigado pelo espaço, né, divulgando sempre o trabalho, divulgando a Univali também sempre apoiando as iniciativas musicais culturais. Quando o Marcelo me passou o tema sobre música popular brasileira, né, sobre especificamente, eu venho da formação erudita, né? A minha carreira toda é voltada para os compositores clássicos, digamos assim. Aí eu fiquei pensando e eu tenho muita, não diria assim preconceito, mas assim, eu não gosto dessas divisões. Na verdade elas existem pela necessidade das características de cada música, né? A música popular, ela se caracteriza por uma determinada maneira de se interpretar a música clássica por outra ou erudita. Mas ao mesmo tempo, no momento que você, músico, independente da sua classificação, para e pensa qual que é o seu instrumento de trabalho? É o som? O meu instrumento, independente do que eu farei com ele, é o som, né? Nós trabalhamos com a sonoridade. E a partir disso, e a partir da minha dissertação de mestrado, por exemplo, onde eu trabalhei Francisco Mignone e outros compositores que já interpretei, Vila Lobos, Ernesto Nazaré, se percebe que esses compositores em especial brasileiros, eles utilizam muito a música popular, a música folclórica, a música tradicional, a música passada de geração para geração. E que forma realmente essa música se transforma, né? E vira música erudita, né? Até que ponto isso realmente é a música erudita, né? Ela tem uma outra roupagem, mas ao mesmo tempo ela é música, ela nasceu de um determinado local. E até que ponto é popular? O que significa será popular? A grande massa, né? Então, eu não vou, talvez assim, levantar algumas questões pertinentes em relação à música, né? Ao ato de fazer música popular ou erudita, né? Seria assim, fiquei pensando e cheguei nessa temática sobre o que que realmente é erudito, o que que realmente é popular, né? O erudito é algo, se formos pensar na etimologia da palavra, é algo que não é rude, né? É algo lapidado. Mas até que ponto a música popular não é lapidada também? Não é, não é, não é, creio eu, assim, que se ela está soando bem, se ela está agradando o público, então é uma música, né? Independente da sua classificação, né? Eu posso ter, como todos têm, escolha de gosto. Você pode gostar mais de um, gostar menos de outro, né? Isso me agrada ou não agrada. E entramos em outra seara. Mas o que se sabe é que a música, ela abrange muitas coisas no sentido de apenas restringir popular e erudita. Ela é muito mais do que isso. Um exemplo, as músicas de Mozart, Beethoven, as óperas de Mozart, ele pegava as melodias em que as aldeias cantavam as pessoas, as melodias conhecidas tradicionais e trazia para suas óperas, né? Então, até que ponto ela passa de ser popular para ser erudita? Por que essa denominação precisa existir? Óbvio que ela precisa, mas com preconceito ou com uma certa restrição, né? Porque os elementos musicais que estão na música popular são os mesmos que estão na música erudita, de forma geral. Temos harmonia. Por favor. Eu fiquei com uma questão agora aqui na cabeça. Para o aluno que está lá assistindo a palestra, qual que é a importância dele ter essa noção entre que existe uma diferença entre o erudito e o popular, mas ao mesmo tempo elas podem ser coisas tão... que podem caminhar juntas, né? Que o popular não é ruim e nem o erudito é uma coisa que é para poucos, né? Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso que vocês querem passar lá. Para o aluno de música, qual que é a importância dele ter essa noção? Para quando ele sair aqui da universidade, muda um pouco a carreira dele, a visão dele da música em si? Eu creio que sim, porque no momento que você está utilizando determinados elementos na sua interpretação, elementos musicais ou, né, uma retórica musical e você percebe que na música, em outros tipos de música, essa mesma retórica é utilizada, você vai ampliar a sua, o seu gosto, o seu respeito e você vai começar a criar, a perceber que existem mais coisas além do que aquelas que você estudou. Que nos outros segmentos, existem outras coisas que você pode agregar à sua música, né? Ao seu conhecimento. isso é importante, né? Assim como, por exemplo, o compositor erudito Gershon, ele compôs a Rhapsody em Blue. A inspiração dele foi no blues. E eu, como músico erudito, não posso tocar essa peça extremamente erudita ou com aquelas características do erudita. Eu vou ter que ter uma olhabilidade para poder conhecer e, a partir desse conhecimento, transformar, trazer para mim esse conhecimento para poder fazer, realizar uma interpretação coerente com o discurso do compositor. Entendi, Alexandre. Nosso tempo aqui é super curtinho, infelizmente. Poderíamos falar aí bastante. Até está mudando muito spoiler da palestra, estou achando, viu? É, então. Para o pessoal de casa. Esse foi o Alexandre Dietrich, pianista, que vai dar a palestra para a gente. E eu queria que o coordenador do curso de música, o professor Marcelo Lonzete Castro, fizesse novamente o convite para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui no Escolas do Conhecimento, para poder participar da palestra e por completo, né, Alexandre? Senão a gente não pode mais dar spoiler aqui, não. Então, a palestra que vai acontecer na quinta-feira que vem, né, às 19 horas, vai ser de forma online. As inscrições estão pelo Elis e depois a gente vai compartilhar com todo mundo o link de acesso até a palestra, tá? O título da palestra, novamente, né? Música Brasileira, uma relação popularmente erudita. Mais uma vez, dia 17 de maio, 19 horas. Esse é o nosso dia e horário. Gente, muito obrigada, Vi, pela participação de vocês aqui no Escolas do Conhecimento. Desejo sucesso para vocês e para quem for lá participar também. Obrigadão, viu? Obrigado. Muito obrigada. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima. Música 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 Música